Viver Mais está de volta e você já sabe, hoje a gente conversando aqui com a nutricionista Sandra Moura para a gente aprender a se alimentar, porque quem se alimenta bem envelhece bem, não é Sandra? Verdade, verdade. É uma história, né? Você conta a sua história na alimentação. Porque diz assim, você é aquilo que come, não tem esse ditado? Tem, é muito verdadeiro, né? Então, tudo que você vai fazer de escolhas para a sua vida, tanto a alimentação como também outros hábitos, vai interferir no seu envelhecimento. E a gente deixou lá no ar que a Sandra já pensou quais os alimentos. Antes de você falar desses alimentos, Sandra, por que tanta gente com problema de intolerância à lactose? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. É consequência de não ter se cuidado lá no passado? Olha, Ian, realmente é uma febre, né? Todo mundo dizendo, ah, eu fui fazer um exame, deu intolerância à lactose, deu intolerância à glútea e tudo. Coisa que a gente não via há alguns anos atrás. Não tinha essa história, não tinha essa história. Então, assim, a causa ainda é idiopática. A gente ainda não conhece exatamente qual é a causa. Mas existe realmente pessoas que desenvolvem essa intolerância, talvez por hábitos errados, né? Alguma alimentação muito industrializada, agrotóxico e tudo, coisas que a gente às vezes desconhece, né? Mas que faz parte da alimentação e a gente vai consumindo. Então, o certo é isso. É que de repente foi essa febre, desencadeou. E aí a gente usa de outros recursos para poder amenizar esses sintomas, né? Hoje tem alimentos, né? Que ajudam a essas pessoas. Então, já vamos falar. Primeiro aí, para quem tem essas intolerâncias, o que é recomendado, Sandra? Ou não comer ou ingerir? É, a gente sabe. A intolerância à lactose, você tem que retirar realmente o leite, né? Onde tem a lactose e é o açúcar do leite. Então, você tem que fazer restrição a isso aí. Tem graus de intolerância, né? Graus leves e graus médios até graus mais elevados. Mas aí a gente substitui. O leite é um produto muito usado, muito consumido, né? É, e está em quase tudo, né? Em quase tudo. Então, a gente vai substituindo pelo leite de soja, pelo leite de arroz, pelo leite de castanha, que são alternativas, né? Que a gente encontra para poder também a pessoa não ficar totalmente isenta, né? Restrita de tudo, né? Dos prazeres da vida. Dos prazeres da vida e fazer seu cardápio com esse tipo de leite, né? Então, usa realmente isso daí e a pessoa se dá muito bem, né? Consegue ter uma vida normal, digamos assim. Normal, a manteiga sem lactose, né? Então, assim, a indústria também está se preocupando muito em fazer produtos voltados para essa linha, para atender esse público, né? Então, sempre você está vendo um produto novo, que aí a pessoa vai ter mais uma opção para utilizar. Agora, Sandra, quem não tem problema de intolerância, mas tem dificuldade na digestão, sempre vejo essa pessoa quando come uma feijoada. Vamos usar aqui um exemplo. Ai, fica toda empastada, se acabando, né? O que fazer, assim, para evitar esses problemas, esse peso no estômago? Que alimentos são bacanas a gente ingerir, né? Para ir no banheiro todo dia. Isso, pronto. Você já viu que sempre quando é servida uma feijoada, tem a laranja, tem o abacaxi, né? Por quê? Porque ele realmente ajuda na digestão. Então, o abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima maravilhosa para ajudar na digestão, principalmente quando você come comidas mais pesadas, gordurosas, né? A laranja, pelo enriquecimento também das fibras. As fibras é um produto também que ajuda na digestão, então facilita, né? Você a metabolizar. E tem os chás. Ah, depois de uma refeição é interessante tomar um chá? É interessante você tomar um chá, chá de menta, de hortelã, alecrim também é muito usado. Os extratos, né? Também de alecrim, de menta, são super utilizados. O boldo, nosso antigo boldo, né? Adoro chá de boldo. Ele ajuda a digestão. Então, vale a pena você comer e depois investir no alimento que vai facilitar. Independente de ser uma feijoada, é sempre recomendado comer uma fruta depois da refeição para que funcione tudo direitinho? É, tem pessoas que precisam desse auxílio. Tem pessoas que não. Come pedra e está tudo ok. Está tudo ok. É verdade. Não tem problema. Ah, que inveja, né? É, mas tem pessoas que já precisam. Às vezes até muito novas, né? A pessoa com 17, 18 anos já sente. Ela já tem um probleminha gástrico. Eu conheço pessoas que muito cedo começaram a ter intolerância, a ter uma má digestão, né? Então, faz uso. O gengibre é um excelente produto, né? Há uma resistência, porque diz que atinge o fígado e tudo. Mas é a questão do equilíbrio, né? É, olha... Vamos lá, fala aí da importância do gengibre. É, porque assim, as pessoas às vezes exageram muito, né? Então, tudo... É bom, então vou comer logo um quilo. Isso, né? Então, não é assim. Você tem que ter o equilíbrio, que é um dos princípios da alimentação. A alimentação saudável é o equilíbrio, né? Então, assim, se você faz um chá de gengibre e toma todo dia uma xícara de chá de gengibre ou duas vezes ao dia também, lhe ajuda bastante, porque ele ajuda na imunidade, ajuda na digestão. Ele é um antioxidante natural, muito bom. Como é que faz o chá, Sandra? É só esquentar a água e colocar? Fazer aquela infusão? É, como ele é um risoma, né? Uma raiz, eu sempre costumo ferver um pouquinho, pra poder sair um pouco mais de nutrientes, e pode deixar abafadinho uns 10 minutos e já tomar. Então, começou a fervura, você já apaga e deixa abafado uns 10 minutinhos, tá pronto o chá. Pode tomar todo dia esse chá de gengibre? Pode, pode tomar todo dia. Eu tomo todo dia. Eu acho maravilhoso, né? Além de que a gente pode usar o gengibre também em saladas, ralar um pouquinho pra temperar a carne, sabe? No suco, né? A gente faz um suquinho com gengibre. Então, tem N alternativas pra você desenvolver sua receita. E vai lhe ajudar. É tornar um hábito, né, Ian? Tornar um hábito. Uma rotina, né? Uma rotina. Uma rotina, porque aí você vai colher os resultados. Porque tem gente que, ah, eu comi gengibre, pra mim não funcionou. É, ou então começa a dizer, ah, eu tive problema de pressão, o gengibre me alterou. Não tem estudos mostrando isso. Ele é um termogênico, realmente, ele vai acelerar o metabolismo, mas ele não tá causando nenhuma hipertensão, nada, né? Então, se alimentar bem, faz bem, não é, Sandra? E ler também faz bem. A gente tem um quadro aqui no Viver Mais, que um profissional dá sempre uma dica de leitura. Ai, que maravilha! Vamos ver aí quem que tem a dica de hoje. Vamos ver. A minha dica de leitura é conferir o livro Crônicas Absurdas de Segunda, de autoria do escritor cearense Raimundo Neto, obra publicada pelas edições Demócrito Rocha, e que traz um livro de crônicas, uma linguagem bastante leve, com muito bom humor. Entre os personagens estão os nomes da nossa literatura brasileira, em especial da nossa literatura cearense. Então, eu tenho uma obra com Moreira Campos, José Alcides Pinto, Raquel de Queiroz, Ana Miranda, entre outros autores. O livro faz um passeio pela cidade de Fortaleza. Então, a gente pode percorrer as praças do Ferreira, Praça dos Leões, e até pegar um ônibus com José de Alencar, rumo à Messejana. Já dá pra imaginar quão divertido é essa leitura. O livro tá à venda no próprio Jornal Povo, na Livraria Duma, na Avenida Guanambi 282, também nos principais sites das livrarias, pela internet, e na versão e-book, no site da Amazon. Então, fica aí a minha dica de leitura, porque lê faz bem. Maravilha! Lilia, muito obrigada. A Lilia tem um programa na Rádio FM Assembleia 96,7, Autores e Ideias, onde ela entrevista escritores pra falar. Fantástico! Muito bom, né? Muito bom! Ler faz bem, mas comer bem também é melhor ainda, né? Ajuda, né? Uma coisa até complementa, né? Você comer bem facilita também você ter um bom raciocínio, né? A desenvolver mais o hábito de leitura, porque é um hábito que a gente precisa também pra tornar o cérebro mais ativo, né? E principalmente, a gente tá, quero focar nessa questão digestiva, de alimentos que ajudam na digestão. A gente já falou do gengibre, abacaxi, laranja, verduras também, né? Também, também, né? Por causa da fibra, ela vai também ajudar nessa digestão, né? Fibra solúvel, isso é muito bom. Então, assim, tem que conter no cardápio, né? Esse tipo de alimento. Nós podemos falar também da ameixa, que facilita o próprio mamão pela enzima papaina, né? É tanto que a gente utiliza também pra maciar uma carne a papaina. Que é do mamão? Sim, que é do mamão. É exatamente quando você parte o mamão, aliás, quando você faz aquela riscazinha na casca do mamão. Sim, sai um leitinho. Sai um leitinho, então você pode, isso que ali é uma enzima maravilhosa. Passa onde aquele leitinho? Pode misturar com o temperozinho e passar na carne. Ah, amacia a carne? Amacia a carne, então facilita a digestão, né? Melhora a maneira como você também vai fazer a carne, ajuda, né? Porque é uma carne macia, então a gente consome com mais facilidade, né? E você falou aí em consome com mais facilidade. O ato de comer também deve ajudar. Ou seja, o processo de mastigação. É! Mas você vai falar só no próximo bloco. E eu quero saber também, Sandra, se com a maturidade, a longevidade, a gente tem que mudar os hábitos alimentares. Você já disse que tem que mudar desde cedo. E quando a gente está envelhecendo, o que é que precisa mudar? Mas você vai responder no próximo bloco. Vamos falar. E no próximo bloco também tem a nossa conversa com o doutor Fabiano Molim, o neurocientista, que dá dicas também para você viver mais e melhor. Viver Mais volta já! Apoio Cultural Apoio Cultural Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.